Fala galera, tudo bem? Aqui é a Nata. Eu tô com a minha banda Manjer Cadáveres, junto com a Highway Patrol, fazendo uma gira aí pelo Brasil de motorhome. Vocês devem estar estranhando que eu tô no lugar do Estevam Romero aí fazendo o Graxa, ele que é o nosso repórter rural, mas hoje eu sou a repórter... Siga bem, caminhoneira! Dá o close ali, ó, quanto caminhão! E pra você que tá chegando aí no canal pela primeira vez, já se inscreva, deixa o seu like, se você quiser e puder, seja um membro apoiador, você pode colaborar a partir de um real pelo Pix, arroba canalcena.com, temos o apoia-se.com barra canalcena, o PicPay, ou seja membro aqui no YouTube, o que você sentir no seu coração já vai ajudar a gente pra caramba. Bom, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês sobre como que é fazer uma gíria pelo Brasil, aí por terra, né, com esse carro maravilhoso, nosso carro dos caças-fantasmas. E espero que vocês curtam e a gente vai ser atropelado pelo caminhão! Ó, se liga aí atrás! Eu sou o Ricardo Pigatto do Railway Patrol, nós somos uma banda que mistura heavy, trash, stoner e outras coisas lá de Londrina, Paraná. Essa é a nossa quarta tour, a segunda turnê no Brasil, e a gente tinha uma caminhonete, Grand Blazer, que a gente fazia as tours aqui no Brasil e tal, e aí a gente teve a necessidade de um carro maior que coubesse outra banda junto pra gente fazer turnês maiores e tal, e essa veio a ideia desse furgão aqui, ó. Esse é um furgão ambulância EconoLine 93, que eu achei abandonado no Rio de Janeiro, convenci o dono a me vender, e custou mais pra levar de guincho até Londrina do que o próprio furgão. E aí a gente adaptou com uma mecânica moderna de Toyota Hilux, que é pra não ter problema nenhum, assim, de ficar na estrada, beber bem menos, mais confortável de tocar. A gente conseguiu colocar sete lugares nela, então nesse momento estamos viajando Railway Patrol e Manger Cadáver. Banco Leito, hein? Com banco leito, é, um amigo do cara que fez a adaptação mecânica pra gente, do carro aqui, comprou um ônibus gigante pra fazer o motorhome pra ele, e ele ficou com um monte de banco de ônibus leito lá sobrando, eu pedi pra ele se eu podia comprar, ele falou, se você levar isso aqui embora, é teu de graça, então foram os bancos que a gente colocou nesse carro aqui, é, é confortável pra quem viaja, viu? E ainda sobrou espação pra levar toda a bagagem no backline aqui atrás, além dos sete lugares, a gente colocou os armários também em cima pra, pra carregar coisa e tal, tem espaço debaixo do banco pra bagagem, então, é, 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 por dentro ele parece maior ainda do que, do que o que ele é aqui por fora. A vã do Caça Santas. É a vã dos Caça Santas. E por dentro é um abraço. Amigos, esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando, na verdade ele não era pra existir, mas infelizmente vai ter que existir. A gente sofreu um leve acidente com o vidro do dianteiro do carro, então a gente tá parado em Teófilo, Teófilo Otoni, em Minas Gerais, fica 5 horas do nosso destino, que é a vitória da conquista, pra tentar resolver de trocar o vidro desse carro, né? Como ele é um carro mais antigo, tá meio difícil de conseguir, mas, bora ver aí o que que a gente vai conseguir resolver. Qual vai ser a tosa? Tem semanas que o cara vai colocar uma de Ducato ali, e vai colocar a cola de um jeito assim que vai, vai tapar, vai, vai dar certo. Vai dar bom. Vai dar bom. Então vamos chegar, então. Ai, caralho. O para-brisa tava novinho, comprei em Santa Catarina pra trocar, porque quando eu comprei a van tava rachado, então coloquei novinho pra viagem. Aí essa porcaria dessas travas do para-brisa aí, da tampa do motor, não deu problema, abriu no meio da estrada, gente. Todo mundo infartou sem enxergar nada. Colocamos ali uns silver tapes, essas coisas, pra aguentar vir até aqui, né? Porque se não ia explodir tudo na nossa cara essa bosta aí. Será que a gente chega à vitória da conquista? Ah, tem que chegar, né? Tem que chegar tarde, mas chega. Pelo amor. Vai dar bom, vai dar bom. Bom, é isso aí, né? Tamo acabando a solda. Vai colocar o vidro. Aí a gente vai lá pra vitória da conquista. E essa foi a saga. Bom, da questão de organização, é uma manutenção diária mesmo, porque suja muito, né? A gente tira muita terra, tinha cacos de vidro, umas sujeiras que ninguém sabe de onde vieram os objetos não identificados, nojentos. E organização dos armários, atualmente a gente tá colocando comida e eu tô colocando as roupas sujas também, porque as mochilas estão muito pesadas e como a gente ganha muita camiseta, muita coisa, vai acabando espaço nas nossas malas e mochilas. E basicamente isso, e tentando deixar tudo o mais organizado possível na parte do equipamento, é um tetris constante que os meninos montam, né? Que todo dia é montar e desmontar. Então essa é a rotina de organização. Apesar da estrada ser bem ruim, assim, ter muitos buracos, esse carro, ele amortece bastante, assim, os impactos de estrada, porque eu que já peguei essa estrada de carro, é um carro baixo ainda, tô ligada como que é danoso, né? Então eu, enquanto passageira, na que não estou dirigindo dessa vez, tem conseguido dormir muito bem, assim, os bancos leitos, eles são bem bacanas, bem confortáveis, são tipo um abraço. Então, no quesito qualidade de descanso dentro do nosso carro do Caça Fantasmas, tá bem bacana. E essa gambia aí? Ah, agora não vai abrir essa porra mais, né, meu? A maior certeza da viagem. Você tá confortável? Tô. Você está confortável? Estou confortável. Quer dirigir? Não. Eu quero dirigir, tô morrendo de vontade de dirigir. Nossa, suspensão desse carro, delícia, passar nenê nos buracos, nas lombadas altas, nunca mais arrastar o carro. Quanto tá o diesel aqui? 7,29. 7,29. Tá fazendo uns quase 10 por litro. Nossa, tá mais, né, que eu calculei da 9. É, não, tá fazendo 9.8, por aí. Agora, andando assim, a 80, 100, essa estrada não dá pra passar disso. Aliás, 100 já tá foda, viu? É ruim. Tá bom, hein? Mas vamos na maciota, né? Vamos. Devagar e sempre, melhor que não chegar. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou colocar aqui meu boné trucker, porque agora eu vou dirigir esse motor home. Você que ficou até o final do vídeo, aproveita e se inscreve. Deixa seu like, comentário. Se tiver pergunta, manda aí, que depois eu respondo. E se você quiser e puder, seja um membro apoiador. Você pode enviar valores a partir de um real pelo pix. Arroba canalcena.com Apoia esse PicPay. E também sendo membro aqui no YouTube. É isso aí. Falou, gente. Eu quase quebrei aqui. Eu quase quebrei aqui no YouTube. A CIDADE NO BRASIL